Fala mestres e mestres da Chaldeia BR, aqui é o KBR e sim, precisava trazer esse vídeo. Pessoas, a DW está de parabéns, é sério, ela está de parabéns. Dessa vez ela acertou e acertou, não tão enchei, mas acertou demais, acertou demais. Então, eu estou aqui para dizer, vamos aqui no vídeo do canal, o link do vídeo vai estar na descrição, você pode acessar pela news também do jogo, para agradecer, para apoiar e falar que curtiu o novo quadro, escrito em inglês, obviamente, e falando, a gente gostou muito do quadro, por favor, traga mais, não sei o que. Porque, cara, esse tipo de quadro é muito interessante, está escrito aqui, o Diário dos Desenvolvedores, volume 1, então pode ver outros volumes, isso é muito interessante, trouxe muita qualidade de vida que a gente precisava, sabe, a gente está quase um ano, basicamente, sem receber updays de qualidade de vida, tirando a animação da Easter e da Salter, antes desse vídeo aqui, né, animação da Easter e Salter, que foram os dois updays de qualidade de vida que teve antes desse vídeo sair, e depois da última, que foi a da Artoria, se não me engano, lá em Heaven's Fields, ano passado. Então, desde novembro do ano passado, não tinha, e agora eles trouxeram muito, muito, trouxeram um pack, e está de parabéns, porque muita coisa boa, vamos começar aqui, ó, com você, agora você pode escolher, dentro do jogo, em gameplay, a velocidade do fantasma nobre que você quer, isso aqui é bom para quem grava vídeo, como eu, é bom para quem sempre quer colocar um boneco com a velocidade normal, enquanto outros mais rápido, por questão de experiência, melhora a experiência, a qualidade de vida do jogador, isso é muito bom, o tipo de coisa que eu vivo falando para adiantar, sempre, e eles estão tentando alinhar pelo que eu estou vendo aqui, agora o NA está muito próximo com o JP, vai estar, né, que vai vir dia 25 isso aqui, com o JP em relação à qualidade de vida, eu acredito que não tenha widescreen, eu li tudo, 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 eu li detalhado no site, não tinha widescreen, então widescreen deve vir ou no final do ano, ou ano que vem só, é um update muito, muito robusto, mas eu ainda acredito que vem mais cedo, não acredito que vai vir só ano que vem, eu acho que vai vir em dezembro ou em fevereiro no máximo, porque está muito próximo do JP agora. Finalmente, esse botão aqui, esse maldito botão, quem não fica puto com esse botão? Todo mundo fica puto, não vem dizer que você não usa qualidade de vida, velho, tipo, é porque eu converso com algumas pessoas que falam que não usa a qualidade de vida que vem, e isso daqui é uma coisa que 300% das pessoas usam, é obrigatório ter cooldown no update list, porque é muito constrangedor, você vai apertar e não conseguir atualizar, agora a gente não vai precisar mais sofrer com essa desgraça, é um dos melhores updates de qualidade de vida que vai vir. Finalmente, filtro para servo, finalmente, agora você vai poder filtrar seu NP em área, ST, Arts Quick Buster dos servos, cara, eu queria muito isso daqui, muito, quando sou na JP, porque eu tenho muito servo, quando você joga por muito tempo, você tem muito servo, você não consegue ficar pensando qual que tem ST, qual que tem OE, com facilidade, você se perde, então para agilizar nossa vida e facilitar e melhorar nossa experiência de jogo, isso aqui foi adicionado também, qualidade de vida, pessoal. Isso daqui, outra grande, eu só selecionei as grandes, são mais de 30, mas só selecionei as melhores mesmo, que fazem grande diferença, isso daqui é muito bom, é bem mais fácil de você ver os buffs agora, principalmente depois que a gente começar a receber mais suporte no jogo, quando vier, por exemplo, o Castoria, esse daqui também é muito bom, você agora vai conseguir ver com facilidade o bônus total, ele bota o total ali em cima, antes você tinha que ficar esperando o negócio passar, dar o feedinho, um por um, era uma merda, ou calcular um por um aqui também, era outra merda, agora não, porra, isso aqui era obrigatório, era uma bosta ficar somando isso daqui, agora tu consegue ver direto a soma do bônus de servo que eles dão, bônus de craft essência, etc, pro evento. Isso aqui também é uma coisa que eu ficava puto, principalmente quando eu quero gravar vídeo pra dublagem, eu precisava ver quais monstros tem na fase, só que eu entro direto na fase e esqueço de ver as vezes, eu tinha que, o que, entrar na party, sair, sair da party e voltar, clicar na missão de novo e clicar no izinho pra eu ver fora da party, agora eu posso clicar só no izinho aqui embaixo dentro da party, que eu já vejo, é muito mais fácil, porque você vai estar montando o seu time pensando nos inimigos, e nem sempre você vai se lembrar dos inimigos, aí tu vai montando, aí, putz, quem é que vai vir mesmo? Clica aqui no izinho, ah, beleza, vai vir, vai vir, sei lá, o Scandar, legal, pronto. Muito bom, outra qualidade de vida, nota 10, que você usa, eu tenho certeza que você usa, tá? E esse daqui veio muito cedo no JP, se não me engano, acho que veio no início desse ano, tá? Ou no final do ano passado, diferente dos outros, até agora, todos, tirando esse daqui, vieram tudo no ano passado, vem lá pro aniversário do ano passado do JP, eles adiantaram isso aqui tudo em um ano. Esse daqui é a mesma coisa, mas esse é um dos melhores também, principalmente pra quem gosta de reler as histórias, ou escapou tudo e agora precisa ler, você vai simplesmente entrar no menu lá, My Room, começar a ler, beleza, agora eu vou fazer outra coisa. Você não vai precisar procurar e lembrar de onde você parou, simplesmente clica aqui em Last of Us Record e já vai direto pro último capítulo que você estava lendo. Vale lembrar, pessoas, não esqueçam, esse aqui é um jogo de Visual Novel também, entendeu? Então, isso aqui é um puta update de qualidade de vida que vai melhorar muito a experiência de vários jogadores, principalmente pra quem manja de inglês e lê, tá? Terminal, sim. Isso é útil, parece que não, mas é útil, tinha que estar desde o início do jogo, porque você entra no My Room, principalmente no My Room, você entra lá, você perde os menus, é um menu pra caralho que tem dentro do My Room. Pra você voltar pro menu, sem esse botãozinho, você tem que apertar Back, queimar 300 vezes, cara. Com isso daqui, você simplesmente entra no menu, terminou, acabou com seus problemas. Muito mais prático. Isso não só pro My Room, tem outros lugares também, só que o My Room é o mais afetado. Isso daqui também é mais visual, mas é bom, deixa a estética do jogo mais bonitinha e tal, a mesma coisa de update de qualidade de vida, né? Melhora a experiência visual do player, qualidade de vida, não é conteúdo, tem que adiantar. Isso daqui, serve aleatório, muito bom também, isso melhora a experiência do jogador também, porque às vezes você se cansa de uma ascensão, aí você quer mudar, você tem que sair da quest, ir pra party, entrar de novo, mudar é uma bosta. Então você coloca pra ativar um server específico, pra ficar com a ascensão aleatória, ou você pode no menu principal, ir botar pra todos os servers específicos, ficarem com a ascensão aleatória. Eu prefiro colocar nos servers que eu quero, os únicos, não colocar em todos, senão dá ruim, né? E você pode colocar isso pra, pro seu suporte também, pros amigos verem. Isso oferece melhores experiências de jogo, como eu já falei. É uma coisa permanente, que não tem problema adiantar. Acabou, pessoal. Isso aqui, como eu falei, comentem, agradecendo, eu falei, thank you for the updates, please keep up, these updates are very important for us. Cara, eles precisam saber que eles estão sendo, recompensados pelo trabalho, pelo menos agradecendo, entendeu? Isso é muito importante. Hoje o jogo aqui, hoje o jogo tá com esse menu, esse é o menu antigo, tá? Não tem o botão aqui de início, não tem aqui o Last Record, esse é o menu velho. Vai entrar o menu novo, que vai ajudar muito a gente, tá? Não vai ser pouca coisa, widescreen não vai vir, não tem lá, nada escrito sobre widescreen, tá? Infelizmente, mas como eu falei, é um grande update de qualidade de vida, que eles devem trazer depois. Eles ainda, ainda precisam melhorar algumas coisas, eles podiam ter trazido a animação nova da Jack the Ripper, agora no interlude dela, porque eles acabaram de fazer o trailer novo, o novo tipo de trailer que eles estão fazendo, né? Que é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar. Esse daqui, ó, o novo tipo de trailer que eles estão fazendo, tá muito legal, muito bacana. Só que o problema é que eles gastaram dinheiro, tempo, com, com, com a produtora pra fazer o trailer da Jack com isso aí, ó. Eles vão usar esse aqui pra marketing, pra propaganda. Ah, pessoal, olha esse daí, olha que merda essa. Tipo, que bosta é essa? Você vende muito melhor o jogo, se você tiver, né, um visual melhor, pra vender o jogo. O glitter não tem o que falar, cara. Tu vai vender o jogo com um treco feio, de 2015? Uma animação bosta dessa? Não vai, entendeu? Eles podiam ter feito isso, mas é aquilo. Ela, a DW, a Type Moon no caso, que é que decide isso, ainda é meio, meio foda. Ela se segura muito, em relação a, a update de animação. O próprio Kanuo falou no Fomitsu do ano passado, 2020, que é a Type Moon que decide quando o update de qualidade de vida, em relação a animação, dos servos, vão sair. Eles gostam de lançar, sempre comemorando alguma coisa. Mas quando tem opção pra comemorar, tipo, agora o interlude da Jack, ela tá em heads up, ela tem interlude, tem história, tá em heads up, lançou o trailer dela novo, três motivos aí, muito bom pra você dar o update pra Jack. Ih, não deve, entendeu? Infelizmente, quem perde mais com isso é a própria DW, não é a gente. A gente também perde, obviamente, vai continuar com o servo cagado, mas a DW é a que mais perde, porque ela vai estar vendendo isso daqui, ó. É isso aqui que ela vai estar vendendo. Como é que você vai querer que alguém rode na Jack com essas animações, tá ligado? Ninguém vai querer rodar num boneco que tem essas animações, ainda por cima com a cama aí que acabou de sair. Entendeu? Que os novos players devem ter um... que começaram a jogar um pouco antes da cama, devem ter rodado na cama. Foda, né? Foda. Mas enfim. É... Fica aí, é só meu feedback, a DW tá evoluindo, ela tá fazendo o trabalho dela, então agradeçam, por mais que ela precise ainda melhorar, agradeçam desse feedback, porque isso é muito importante pro futuro do jogo. Eu, como eu já falei, me importo muito com o Fate of Grands Order e melhorar o jogo em si. Design, o Wii, que é a interface, o X, que é a experiência do player, o visual, isso tudo pra mim é super importante. Eu sou só contra adiantar conteúdo. Conteúdo é evento, história, é... interlude, rank-up, não pode adiantar nada disso, entendeu? Infelizmente, algumas coisas são adiantadas, porque eu não concordo muito, tipo o buff do King Hassan, que foi muito tempo adiantado. A da Salter, até dá pra levar em conta que foi pouco tempo de diferença. Mas tirando isso, cara, a DW pode ser mais versátil, entendeu? Pode ser bem mais versátil, ao invés de ter dado update de rank-up pro King Hassan, podia ter colocado o update de animação da Ushuakamaru na campanha de Babilônia, entendeu? Em vez de quebrar o meta, trazendo o update tão quebrado como do King Hassan tão cedo. É melhor ter colocado o update da animação da Ushuakamaru em comemoração da campanha do Blu-ray de Babilônia, entendeu? Eles podem alterar isso pra deixar mais flexível, versátil, e não quebrar o meta, trazendo rank-ups tão adiantadas assim pra um meta atual que não é compatível, entendeu? Isso é bem tenso. A Salter é a mesma coisa, eles podiam ter colocado o update da animação da Salter na campanha de Heavens junto com a Arturia, e quando saiu o Blu-ray, eles davam a skin pra Salter, e o rank-up também, já que a diferença do rank-up do JP pro NA é bem pouca, e basicamente é a Salter. Isso não é nem rank-up, é uma correção pra ela, tadinha, porque a Arturia de não ter charge é uma vergonha. Enfim, são opiniões muito importantes, entendeu? Que eu quero o melhor sempre pro jogo, não quero que o jogo feche, porque adiantou conteúdo que é errado, não pode acontecer, muitos gatos aconteceram isso, fecharam o blog, porque adiantaram muito, rusharam muito conteúdo, o Fate NA não pode nem fazer isso, porque é muito cerro pra sair, a gente não vai ter dinheiro pra rodar também, tem isso ainda. A única coisa que tem que ser adiantada é o update de qualidade de vida, que é tudo que eu acabei de mostrar que não afeta a durabilidade do tempo de vida do jogo. O que mantém o jogo, viu, véi? É a história, é os eventos, rank-ups, interlude, meta, novos tipos de sistemas de gameplay, que não tem nada a ver com updates de qualidade de vida, tá? Bom, deixando isso claro, não percam o aniversário do canal, que vai vir dia 3 de setembro, tá? 8 horas da noite, pra hora de Brasília, e é isso, valeu, forte abraço, pré-campanha também, 15SQ pagos pra quem ganhar, olha no vídeo aí, tá no card. tchau, tchau, tchau.